Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha muito boa É um descongestionante nasal instantâneo Então eu já fiz no canal umas duas ou foi três receitas de como te sinto que o nariz Só que essa daqui é diferente, então se vocês quiserem dar uma olhada nas outras também Eu vou deixar linkado aí pra vocês verem Essa receita, gente, vocês vão precisar de 100ml de água filtrada Deve ser filtrada Vão precisar de um conta-gotas ou uma seringa daquelas, é claro, sem ponta Eu tô utilizando o conta-gotas, que eu só tenho ele em casa E vocês vão precisar de somente três pedrinhas de sal grosso Então aqui já tem a água, eu vou colocar só três pedrinhas de sal grosso Então aqui, ó, três pedrinhas de sal grosso Eu vou colocar aqui na minha água Colocar quatro, porque aquela última lá não tava tão grande, tava muito pequena Aí agora a gente vai pegar essa água, vai ou ferver Ou se não você coloca no micro-ondas até as pedrinhas dissolverem Vocês podem ver que dá pra ver as pedrinhas lá no fundo Eu quero que não se vejam mais as pedrinhas Então eu vou colocar ali no micro-ondas e já volto Feito isso, que dissolveu e tudo, você esperou esfriar Tem que esperar esfriar, gente Você vai pegar com conta-gotas Você coloca isso aqui, gente, em uma vasilha, tá? Eu só tô fazendo a receita pra mostrar pra vocês Que hoje eu não tenho utilidade, tipo, não me serve É pra mostrar pra vocês mesmo Vocês vão pegar com conta-gotas E você vai lavar o seu nariz com esse conta-gotas Você coloca a cabeça pra trás e lave bem o nariz com cuidado Pra você não agulir isso aqui, né? Pra você não respirar isso aqui E aí você vai lavar o nariz com essa água Esse soro que a gente fez Você coloca ele numa vasilha e guarda Não precisa pôr na geladeira E você vai utilizando É muito bom Desentope mesmo o nariz Ele serve também para criança, adultos E ajuda muito quem tem sinusite Ou pra prevenir também a sinusite, ok? Então essa receitinha Espero que vocês tenham gostado aí Que vocês façam em casa Se você já testou Deixa um comentário aqui Falando se você gostou Se deu certo Porque assim as outras pessoas também vão poder ver Ou se caso você tenha uma receita Também você pode deixar nos comentários Que eu vou agradecer, ok? E é isso A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí